Hoje é merkizada, nós tá tranquilão No turano, a sequência sobe 70 balão Vapiranha vai jogando, pra cima joga o rabão Vapiranha empinando, pra cima joga o rabão Vapiranha vai jogando, pra cima joga o rabão Vapiranha empinando, pra cima joga o rabão No turano, a sequência sobe 70 balão Tô turando a sequência, sobe setenta balão Então vai de quatro então, pro DJ Cabilão E de LC, a Eman sou seu fã Eu já fui sem palpamento, vou ser Mas virando é Ela é de sete palpamento Então vai de quatro então, pro DJ Cabilão Hoje é meio gemerquizada, não tá tranquilão Hoje é meio gemerquizada, não tá tranquilão Tô turando a sequência, sobe setenta balão Tô turando a sequência, sobe setenta balão Ponteiranha vai jogando pra cima, joga pro rabão Ponteiranha vai empinando pra cima, joga pro rabão Ponteiranha vai jogando pra cima, joga pro rabão Ponteiranha vai empinando pra cima, joga pro rabão Tô turando a sequência, sobe setenta balão Tô turando a sequência, sobe setenta balão Então vai de quatro então, pro DJ Cabilão E se vai se dar, então, porque manda E se vai se dar Obrigado.